Quero ver se o Deus de Moisés é páreo para o Horus vivo na terra. Ramesses logo verá que com cajada ou sem cajada, o poder de Deus atua da mesma forma e com a mesma força. A morte dos animais. O preferido do rei está morto. Alguém me ajude. Minha ovelha. Socorro. Vários miseráveis. Os Dez Mandamentos.